Não tem água no canado, mas tem uma bica dada Tem uma menina linda, meu coração vira Mas quando ela passa na casa, ela está na bica Seu pai é muito valido, a menina é muito bela A casa da princesinha da horta, o homem cantou com ela Seu pai dela diz que o livro, o nosso amor se comprena Meu coração vira branca, quando ela passa em casa Vai buscar a banalica Um amor escondido, é um amor mais gostoso Só nós dois na pica d'água, um pouco perigoso Vamos todos, vai se ver, mais bonita ela fica Meu coração vira, mas quando ela passa em casa Vai buscar a banalica Vai buscar a banalica Um amor escondido, é um amor mais gostoso Só nós dois na pica d'água, é um tanto de luz Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica Meu coração vira branca, quando ela passa na casa Vai buscar a banalica Vai buscar a banalica, mas quando ela passa na casa